o canal chacrajusto mais um vídeo para você que no nosso canal mostrando para você ver que este pé de quiabo produzindo olha só o quiabo bem grande na hora de colher olha só tem um pequenininho saindo aqui também a gente sempre usa aqui adubo natural ou seja não tem nada químico produto 100% natural diretamente da horta faz muito bem para a saúde sem contar que o sabor também fica totalmente diferenciado comparando com os produtos que a gente compra no mercado então não tem comparação e sabor totalmente diferente tem um outro também olha só como está bem grandinho bem carregadinho para começar a produzir também já tem que abrir o novo saindo aqui olha vou tentar dar um zoom para você ver mais pertinho aqui abinho bem pequeno ali saindo tem outras aqui também apenas um pezinho faz uma produção muito grande aí o que há muito saboroso aí quando é plantado diretamente na horta aí que a gente planta de forma caseira vamos lá então responder o pessoal aqui que a galera me perguntou aí quantos dias que um quiabeiro ou um pé de quiabo demora para produzir se ele produz muito rápido se demora muito tempo que tem muita gente que não tem paciência né planta demora acaba deixando para lá não vai cuidar mais porque também não tem tempo aí me perguntaram aí quanto tempo que demora então seguinte demora na média de 75 dias após a semeadura isso aí para períodos mais quentes se você for plantar em regiões mais quentes né no tempo do calor aí no verão ele vai ter uma produção aí na média de 75 dias você já vai começar a colher os quiabos agora se você for plantar em locais aí mais frios é por exemplo aí no período do inverno também já demora um pouquinho mais na média de 100 dias para você começar a colher os quiabos então no clima quente ele produz mais rápido tá certo respondendo o pessoal aí que me perguntou então e lembrando também que geralmente você vai colher os frutos aí quando eles atingirem aí cerca de 10 a 15 centímetros é quando tiver nesse tamanho aí mais ou menos você já pode colher que vai ter um tamanho bem satisfatório lembrando também que não pode deixar ficar muito duro né senão não tem como consumir aí tem que deixar para ficar para semente mesmo e quando ele está no ponto também para colher as pontas ficam macinhas você quebra facilmente com a ponta do dedo você vai lá pega o que abre quebra as pontinhas dele com o dedo se quebrar fácil significa que tá na época de colher também e lembrando aí que o que é você pode plantar ele no quintal aqui no caso tá no solo mesmo tem outro pezinho aqui também aqui no caso tá no chão mesmo ou você pode plantar no vaso se você preferir mas de preferência aí para um vaso de no mínimo 20 litros ou até maior se você tiver aí para ter espaço para as raízes desenvolver e assim tem uma produção boa aí de quiabo na sua residência aqui eu sempre uso adubo natural mesmo de aves ou de vaca né que a gente pega lá no curral coloco três partes de terra vermelha para uma parte de esterco faça aquela mistura aí tá pronto é a terra aí com bastante nutrientes para gente ter uma produção satisfatória de quiabo 100% orgânico natural então é isso aí mais um vídeo para você aqui no canal chacra justo se você gostou aí deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho para você receber os novos vídeos praticamente todo dia tem novidade por aqui compartilha o vídeo também nas redes sociais você vai dar uma força legal aqui no canal chacra justo a gente sempre envia os novos vídeos para você olha só brotinho bem verdinho já soltando esquina bins ali tá valeu um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau